O nome é só, tím-tím-e-á e tím-tím-e-sá-tím-e. O nome é só, tím-tím-e-á e tím-tím-e. Oh, I'm with you Oh, you should see my baby She's my baby So I'm in the night, I'm with her baby Se ganja o pula-me o dai-di Uesha-mi, nime-ta-no-alai-un-kui No-vah-mo dai-ri-an-la-tane-kwe-gi I-bazil-pe-si-shim-do-i-nai-di Como te voa ganha suas suas vidas. Eu quero te contar um problema Eu quero te contar um problema Eu quero te sentir que eu confesso Eu quero te dar um problema Eu quero te contar um problema Música 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 Música